Ainda tô vivo, minhas merdas! Aguenta firme, amigão. Sei que você está nervoso com o Donald Paul, que ele fez, mas a gente estava em Burnham. Ele não dá mole. E aí, Yogi, seu puto? Ainda quero matar vocês dois. Olha só, não culpo você por querer meter uma bala no Red. Olha só, a gente tá preso nesse maldito país que nem você, tá? Rasgaram nossos passaportes e estão usando a gente pra ferrar outras pessoas. Como você. E não dá pra voltar pra Índia depois daquele incidente com a vaca. Vacas. Isso, vacas. São tantas vacas. Você viu que já foram milhões de visualizações no YouTube? Sério? É, foi mesmo. Ei, peraí, peraí, peraí. A gente, a gente achou que a Nu estava disposta a conversar. A gente não achou que ela fosse jogar você pelado na arena. Achamos sim. Por isso que apostou contra ele. Eu só apostei contra ele na teoria. Eu estava tentando equilibrar a competição, compadre. Que dizer, irmão? Já eu... Não tive dúvida. Apostei em você, meu irmão. Dá uma olhada. Que eu... Estou mais que disposto a dividir com você... 60 a 40. 40 a 60? 30 a 70. Tudo bem. Pode ficar, é justo. Depois de lutar, com seus lances balançando pra lá e pra cá. É, foi impressionante. Com seus lances? O modo como ele lutou, seu babaca. Muito gladiador. Achei que foi mais 300. Vocês dois vão sumir. Eu quero vocês dois fora da minha casa. Quero ela de volta pra mim. E se vocês me ferrarem de novo... A gente atira junto no Donald. É Yogi. Um fumo? Dá o fora. Certo. Já vou fazer as malas. É. Tá tudo por aí. Tá meio bagunçado. Mas antes... Então o que era isso aqui? Um daqueles tancas? Sim. Espertinho. O que aconteceu com ele? Bem, e essa é uma história que vale a pena contar. É. Drogas, intriga, perigo, tem tudo. Eu só quero a versão resumida. Certo, versão resumida. Éramos recém-chegados em Kirat. Recém-saídos do barco. Sim, e ávidos para provar a horticultura local. Muito ávidos, e não ficamos desapontados. Não, nem um pouco. E tudo graças a um... Um velho guru gentil que ajudou a abrir nossas mentes. Verdade. Naquele dia, alcançamos o nível do Nirvana Erbal como nenhum outro. Quando foi dito e feito, perguntamos ao guru. Quem era seu fornecedor? Foi quando ouvimos sobre Shangri-La. Shangri-La. É como se fosse... O fantasma da antiga Kirat. Antiga Kirat? É, é, é como... É, é como o fantasma que nunca existiu. Tipo a gata do Schrodinger. A Kirat de Schrodinger. Gente, versão resumida, tá? Certo, de volta à história. Então o guru disse que viajou para uma terra histórica e quando estava lá pegou alguns brutos. Isso tudo foi possível graças a um tanca místico que ficava nesta parede. E o que aconteceu com ele? Foi rasgado em pedaços e espalhado por Kirat e por desconhecidos. É, mas não se preocupa. O ancião nos vendeu um mapa que levava a uma caverna perto daqui. É, uma caverna com uma porta assustadora. É, bem assustadora. Queríamos muito ir em frente, mas a porta tinha um ar de... Ah, digamos, não entre. Então cadê o mapa? Acho que usamos para enrolar cigarros, mas não se preocupe. É fácil encontrar a caverna. Fica a oeste daqui. É, isso. E quando vira uma porta com um rosto muito assustador, saberá que chegou a um lugar certo. Ah, e traz uns brutos pra gente, tá? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?